Pararara, estamos de volta com o show de celebridades Fizemos um rápido break aqui, porque tivemos uma pequena pausa No nosso show, tivemos uma pequena pausa forçada, mas está tudo certo, vamos lá Quem é que vai? É o Roberto Carlos de novo da canhota, bateu o braço, não entrou, não entrou, mas não saiu O Ancelotti e o Razu, quem não foram bem, quem foi, o Flávio segurou Lá vai Mihailovic, jogou no Sampdoria, jogou na Lazio, Dedê, bem marcado pelo Mesquita Marcinho Scarpa Marcinho Scarpa É, pô, vai lá, Carlos Celote Carlos Celote, Donald Trump jogador, Marcinho Scarpa Marcinho Scarpa, recebe do Roberto Carlos Olha o Roberto Carlos, o autor do gol, cruzou pro Armando Razu, pro Bupolo Gil Ele bateu, bravora Tiro de merda, 25 minutos, mas agora estamos nos acréscimos, não, nem acréscimo tem Fechou o primeiro tempo, 1 a 0, Montesburgo Fechou o seguinte, vamos tomar um café, uma Coca-Cola, break Daqui a pouco o segundo tempo vem aí O bicho vai pegar, hein, voltamos depois do break Notaqui Yeah Obrigado.